Clube 17, fabricado em pó de novo Eu sei que hoje tu quer me matar Matar na voz e hoje não tem ninguém Se quiser vem com a Larissa também Meu bem Ela sempre quis Sentar em mim pra me fazer feliz Ela me deixa na ponta do pé Então vem me satisfazer mulher Onde eu tava com a cabeça quando fui me apaixonar Onde eu tava com a cabeça quando eu ganhei na dainá No meio das pernas dela admirando ela sentar Onde eu tava com a cabeça quando fui me apaixonar Quando tava com a cabeça, quando gramei na Tainá Tainá quer fumar minha maconha, quer mamar e dar uns tragos Tá sozinha em casa, Larissa, faz vitinho que é bela de quatro Quatro horas da manhã, apenas eu amo essa Eu como a Tainá e o vitinho só com a nariz Eu como a Tainá e o vitinho só com a nariz Eu como a Tainá e o vitinho só com a nariz Eu como a Tainá e o vitinho só com a nariz Ela senta em mim pra me fazer feliz Ela me deixa na ponta do pé Então vem me satisfazer mulher